Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águia. Correm e não se apadigam. Andam e não se cansam. É a palavra de Deus em Isaías 40. Mas isso acontece também com aqueles que esperam confiantemente no Senhor, mesmo em meio às tribulações. O sofrimento faz parte, naturalmente, da vida humana. Agora existe uma grande diferença entre sofrer esperando em Deus ou sofrer por sofrer. É uma diferença que dá sentido ou tira todo o sentido da dor. Veja, quando nós passamos pelas provas com o coração confiante em Deus, nós encontramos nele forças para superar. E o melhor, após a superação, nós temos muito mais estrutura, muito mais motivação, muito mais razões, eu poderia dizer assim, para viver alicerçado naquele fundamento que foi criado a partir do sofrimento. Uma coisa que muitas vezes impede a ação de Deus na nossa vida é que nós queremos entender as coisas. Nós queremos provas de que vai dar certo, de que vale a pena sofrer. E no entanto, Deus nos convida a darmos passos de fé, de confiança. Veja, a lagarta, certamente ela não tinha nenhuma segurança, nenhuma prova de que um dia ela poderia voar, se tornar uma borboleta. Mesmo assim, ela se submete a passar pelo casulo, com todo o processo necessário, e depois, quando chega o tempo certo, ela sai para o voo. Isso também deve acontecer conosco. Nós não podemos fugir do casulo que as tribulações, as provas, nos proporcionam a cada dia. Se nós tentamos fugir de todo jeito, daquela situação que a vida nos proporciona e que nos prova, corremos o risco de depois não termos asas prontas para alçar o voo quando chegar a hora. Então, se hoje você passa pela tribulação, se você se sente provado, aproveita este momento, no bom sentido da palavra, una o seu coração ao coração de Deus e espere nele com confiança. A sua hora de alçar voo como águia, como borboleta, vai chegar. O sofrimento vai acabar. Tudo passa nessa vida, nada é eterno, também a prova passa. E se você passar por toda esta prova, esperando em Deus, confiando em Deus, e unindo o seu sofrimento ao Dele, o sofrimento redentor da cruz, eu tenho certeza que o seu voo será muito mais pleno, muito mais alto e muito mais cheio de significado. É diferente quando nós olhamos para uma pessoa, considerando a sua história, considerando as provas que ela já viveu. Tudo o que ela faz dali para frente tem muito mais sentido, tem muito mais vida. E eu tenho certeza que Deus deseja isso também para você. Então coragem, se está passando pelas provas hoje, passa de cabeça erguida, esperando em Deus, sem se cansar, sem se fatigar. E Ele com certeza vai te dar a recompensa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova em um só lugar. Legenda Adriana Zanotto